Nós vamos agora com o caso Vitória, ou Victória, como preferir. O importante é essa menina ser encontrada. A polícia entra no quarto dia de buscas pela adolescente Vitória Lohane Coutinho, uma garota de 14 anos que saiu de casa para tomar um sorvete e simplesmente desapareceu. Essa é a menina. A família diz que uma câmera de segurança mostra a menina sendo colocada em um carro. Vitória não tem namorado e nem toma remédios controlados. A menina nunca havia desaparecido antes. Os pais de Vitória são separados. Ela estava na casa da mãe, encharqueada, quando ela sumiu. O pai mora em Piracicaba, uma cidade perto. Eles estão ajudando nas buscas. Agora o jornalismo da Record descobre que outra jovem desapareceu no ano passado em circunstâncias muito parecidas com o sumiço de Vitória. Agora nós estamos falando de Yasmin, uma outra menina de 17 anos que também desapareceu. Saiu para tomar um sorvete, passou na adega e depois sumiu. A nossa repórter Mônica acompanha, Mônica Simões acompanha as buscas. Ela está neste momento com a polícia acompanhando as buscas com exclusividade para o Balanço Geral. Vamos ver. Exclusivo. O Balanço Geral acompanha o quarto dia de buscas por Vitória Lohane Coutinho, de 14 anos. Cães farejaram o rastro de Vitória até essa área de mata. Um possível trajeto que a menina pode ter feito depois de ser levada pelos dois homens para um carro prata. Nesse momento, a polícia entra aqui em uma trilha. Eles estão seguindo rastros da menina Vitória. Diversos policiais, aqui policiais civis. E a gente vai entrar na trilha junto com eles. É uma trilha de difícil acesso, um local de difícil acesso também. Então, a gente vai com bastante cuidado, porque a polícia está fazendo diversas diligências. Eles estão se separando. Então, algumas viaturas vieram para esse endereço. Outras foram para outros endereços também da cidade de Chaqueado. Olha só, o policial está olhando tudo aqui, olhando cada lugar da mata, ali com a arma na mão. Tem uma casa ali na frente. E a gente acompanha tudo aqui com exclusividade. Equipe do Balanço Geral com exclusividade com a polícia civil da cidade. Olha só. Eles olham com bastante cuidado, com bastante detalhe. Olha só. Vamos ver se tem alguma pista por aqui. A gente está acompanhando. Um policial entrou aqui no meio do mato. E a gente vai seguir com ele. A gente vai seguir com ele. Bastante difícil caminhar por aqui. Mas a gente vai seguir junto. Atrás de pistas. Observando de perto o trabalho da polícia. Olha só. Achou um pedaço de pano. Pode ser alguma pista? É, a gente não pode afirmar nada por enquanto. Parece um saquinho plástico, né? Um saquinho de pano, no caso. E nós não temos nada concreto por enquanto. Continua pesquisando, continua procurando no meio do mato mesmo. Vamos intensificar as buscas para ter alguma resposta a respeito do caso. Tá bom? E o trabalho é assim mesmo. Olha, observa, cada detalhe é importante. Sim, para a gente poder identificar, ver se tem alguma maneira de localizar algumas pistas, né? Uma roupa, alguma coisa que possa ter ligação aos fatos. Olha, ele vai entrar mais ainda aqui no meio do mato. Realmente, é de difícil acesso o local onde ele está indo. É meia mata realmente, olha só. Aqui já está bem difícil de passar. Mas o policial segue, ó. O policial segue. Ele seguiu pela mata. Ele achou um pedaço de pano. Um pedaço de pano vermelho. Que até o momento não se sabe o que pode ser, mas também vai servir de pistas. Então, a gente vai aguardar ele sair para ver se realmente ele conseguiu encontrar algum vestígio da Vitória. Cada detalhe é analisado minuciosamente. A polícia entrou por esse caminho aqui. Aqui tem uma casa que parece ser abandonada. E a gente vai dar a volta aqui com eles. Eles já estão checando ali, ó. Tentando abrir as janelas. Para ver se há alguém. É um trabalho com bastante detalhe. Um trabalho bem minucioso da polícia. Parece que a casa realmente está abandonada. Eu também não consigo ver nada por aqui. Vamos andar mais um pouquinho. Ó, aqui há uma abertura. Aqui há uma abertura. Vamos entrar aqui para mostrar? Olha só. Aqui tem como se fosse um pedaço de colchão. Alguns baldes. Mas realmente parece que a casa é inabitada. Ninguém mora aqui. Mas de qualquer forma, os policiais entraram aqui em busca de rastros. Cães farejadores, agentes da polícia civil, militar e guardas municipais ajudam na operação. A polícia chega aqui na casa da mãe da Vitória. A delegada está caminhando com ela aqui pela rua, talvez para dar alguma informação do paradeiro da Vitória. A gente aguarda aqui, ao lado da avó, ao lado dos investigadores. A senhora acha que há alguma pista? Pode ser, espero que seja. É tudo o que eu quero que eles já saibam de alguma coisa, que tenha alguma evidência que dê certo. Nós conversamos com a avó de Vitória. Muita balada. Ela disse que a cada dia que passa, a angústia aumenta. Como eu já falei hoje, a gente está, bem dizer, morto por dentro. Estamos em pele, no último fio de esperança mesmo. Mas a dor é muito, muito. Já chegou ao ponto da cansaça, que a gente não come, não dorme direito. É muito sofrimento, muito. Vitória é uma menina cheia de sonhos. Carinhosa e muito responsável, segundo os pais. No dia 21 de abril deste ano, no último domingo, ela sai de casa dizendo que vai tomar sorvete com as amigas em uma lanchonete. As horas passam e chega a noite. Vitória não aparece. Nathalie, a mãe, fica preocupada. Manda mensagens, faz ligações e não tem resposta. Resolve acionar a polícia. E começa uma corrida contra o tempo para encontrar Vitória. A família começa a fazer buscas por conta própria nas áreas de mata que ficam próximas à região onde ela mora. Mas nenhum vestígio é encontrado. A polícia também entra no caso. Todos à procura de Vitória. Guardas municipais, polícia civil e militar, cães farejadores. Aos poucos, pistas começam a ser reunidas. Peças de um quebra-cabeça que mostram o trajeto da adolescente antes de desaparecer. E foi depois de buscas que a família começou a fazer por conta própria que uma imagem fundamental foi descoberta. Uma câmera de segurança flagrou Vitória conversando com um motociclista. Ela passa pelo lado direito desse homem e para. Depois, a adolescente vai embora, caminhando a passos lentos. Parece a balada. O motoqueiro espera alguns segundos, liga o farol e vai na mesma direção. O pai de Vitória conversou por telefone com esse motociclista. Ele quis saber o que o homem conversou com a garota, pouco antes dela desaparecer. Oi, que é o pai da Vitória? Oi. Então, cara, assim, você apareceu na câmera e essa é a imagem. Só que assim, ficou muito vazio. A gente não está falando que foi você, mas ficou muito vazio para alguém que só ofereceu carona, porque você já aparece descendo com ela. E a hora que vocês pararam na esquina, a gravação dá três minutos e meio até ela descer. Então, assim, para alguém que ofereceu carona, é muito vazio. E ela não, eu acho que ela não te conhecia, certo? É, conheci sim, de conversar, não, de vista sim, né? Então. Aí eu parei só, ofereci, não, conversou e eu fui embora. Tchau, eu falei, então tá bom, então, tchau. E aí, pronto, fui embora. Então, mas são três minutos e meio. Então, mas... Ela só quer uma carona e ir embora. Isso é muito rápido. Então, eu estava lá e eu sei que eu falei isso para ela e fui embora. Agora eu vou lembrar tudo que eu falei, não é, bó. Testemunhas dizem ter visto Victoria ser colocada à força dentro de um carro depois de ser seguida pelo motorista. Aí, depois disso, falaram que viram um carro. Pegando ela lá, ela gritou socorro, tudo. Mas não conseguiram identificar muita coisa. No ano passado, uma outra menina já tinha desaparecido nas mesmas circunstâncias. Yasmin Belemel de Oliveira, de 17 anos, desapareceu no dia 2 de agosto de 2023, encharqueada. Segundo a família, Yasmin estava na mesma lanchonete e que Victoria Lohane Coutinho, de 14 anos, disse que ia com as amigas. Ela saiu de lá e foi para casa por volta das 9h45 da noite. Porém, a adolescente não foi mais vista. A família procurou em todos os lugares que ela costumava frequentar, mas nem indício da jovem. Essa vizinha conhece a família de Yasmin. Então, você conhece a família da Yasmin? Conhecia a Yasmin também? Ah, eu conhecia ela, né? Que eu trabalho com sobrancelhas, ela ia na minha casa fazer sobrancelhas tudo. E na época que ela sumiu, a gente ficou até meio assim, né? Mas só que depois também não falaram mais nada. A gente, eu, na verdade, eu achava até que tinha encontrado ela. Mas daí eu fiquei sabendo que não. E está até hoje, faz oito meses já que a menina sumiu e ninguém fez mais nada. Nós conversamos com a irmã de Yasmin. Ela acredita que os dois casos podem ter relação. Duas jovens e bonita, na rua, sozinha, né? As duas estavam sozinhas. À noite, às 9h45 da noite. Hum, não bate. É muito mistério. Mas quem ou que seria o responsável por tirar a paz de Charqueada? Uma pequena e até então pacífica cidade do interior paulista. Só Deus sabe como encontro o coração da família. Só Deus sabe. E a única coisa que eu peço é justiça. A polícia mantém o silêncio nas investigações. Mas na comunidade, o medo já se instalou. E os moradores temem que outras garotas também se tornem vítimas. Um mistério que intriga toda uma cidade. Em dois anos diferentes, no mesmo local, em circunstâncias parecidas. Adolescentes somem sem deixar vestígios. O caso de Yasmin pode ter relação com o sumiço de Victoria. Quem está por trás desses desaparecimentos? E o que a polícia pode fazer para encontrar Victoria e Yasmin? São perguntas ainda sem resposta. Ah, não dá para ficar tranquila, né? Porque, que nem eu, tenho duas netas, né? De 14 anos. Então a gente fica preocupado, né? A gente tem neta, tem neto, né? A gente fica preocupado. Essas coisas aí nunca aconteceu aqui, né? Agora a gente fica assim, meio... Sem saber até o que pensar, né? Ah, porque é um lugar que não aconteceu nada, né? A gente nunca aconteceu essas coisas. A gente fica meio trontado, assim. Olha, esse é um caso de repercussão nacional. Nós estamos em cima, nossas equipes estão lá. Cobertura completa aqui no Balanço Geral e no Cidade Alerta com o nosso querido Luiz Bate. Então tem essa cobertura completa. Você veja que a investigação, ela está juntando os dois casos. Vai ter novidade. E aí a polícia está acelerando a investigação.